Olá pessoal, vejam o que acabou de chegar, os conjuntinhos novos da Borrachinha Ué. Bora ver? Então, topzinho, cinza e rosa, são cinco cores. Não sei se vocês sabem quais são os correntinhos aqueles que eu já tenho estado a divulgar há alguns dias. Pronto. Então, topzinho, cinza e rosa e calças, cinza e rosa. Um pouco de abrigo. Mais. Topzinho azul e branco, com calças azul e branco. Mais. Rosa, top rosa e branco e calças rosa e branco. Mais. Calças cinza e brancas. Não é bem cinza e branco, é cinza com o cinza mais clarinho. E topzinho, olha, já caiu aqui um conjunto. Perdebendo? Mais. Vermelho. Então, vermelho, com o vermelho mais clarinho e calças. Vamos abrir para ver? Então, bora lá. Então, vamos abrir primeiro a cinza e rosa. E o, as calças cinza e rosa. Estão a ver? Topzinho. Tem o elástico, quer dizer, capoeira. Está bem? Atrás tem o cinto da borrachinha. Ok. Nas calças tem o mesmo elástico que o topo. Ó, o mesmo elástico que o topo. E, na parte de trás, o cingulinho também. Este é o conjunto cinza e rosa. Pronto. Cinza e rosa. Agora, vamos abrir o azul. Pessoal, eu mandei fazer poucos conjuntinhos. Por isso, quem quiser, não deixe-se a reservar e adquirir o seu conjunto para amanhã. Por exemplo, já tenho minhas enzimas, tenho prevenas. Está bem? Ó, em azul. Muito gira este também. Já viram a minha etiqueta? Não façam para o lado de trás, ok? Não se preocupe, não dá para ver. No nosso conjunto. Calças. Com o mesmo elástico e com o cingulinho atrás. Eles vestem muito bem. Dá para vocês usarem o vosso conjuntinho para irem treinar no ginásio, na academia. Podem usar também debaixo do vosso uniforme, das vossas calças de uniforme. Viver em países muito frios, por exemplo. Ok? É a vossa escolha. A maneira como vocês tiveram a usar o nosso conjunto aqui. Eu, em portanto, como estamos em Portugal, ainda não tenho estado muito frio. Apesar de eu já estar com grito, por favor. Ainda não tenho estado muito frio. Eu uso mais para ir para o gym ainda. Ó, com o conjuntinho de vermelho. Mas quando estiver frio, certamente eu vou usar por baixo do meu uniforme. Porque eu estou muito frio ainda. Não sei lá assim. Pronto. O topzinho. Vermelho. A mesa está a ficar quente. Vamos por lá. Ok. Agora, o rosa. O topzinho de rosa. Tadadam. É muito bom o conjuntinho. O material é muito confortável. Eu gosto muito. Vou fazer as calças. Todas têm o bonequinho cá embaixo. E o elástico de fio é o mesmo. O elástico de fio é o mesmo. O elástico de fio é o mesmo baixo. Agora, o cinza. Último. Estou a ver. É cinza com o cinza mais clarinho. E as calças. Também. É o pão cinza mais clarinho. Pronto. Já sabem. Não se esqueçam. Querem. É só enviar uma mensagem privada. Tem poucos conjuntinhos. E já sabem. Não deixem para amanhã. Beijinhos para todos. Tchau, tchau. Tchau.